Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Bom, gente, vim iniciar mais um vlog aqui no canal. Vou começar um vlog pra vocês. Vou gravar um pouquinho das coisas que a gente vai fazer por aqui. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve pra fazer parte da nossa família. Me acompanha no Instagram e vem comigo! Oi pro vídeo, amor! Oi! Gente, vou mostrar como ficou aqui em casa. Tá um pouco bagunçado, mas eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha isso, gente! Olha essa varanda, essa lavanderia. Nem parece a mesma. Esse sapatinho meu eu preciso guardar. Esse tênis tá secando que eu lavei. Mas olha isso, gente! Ficou muito, muito, muito bom. Aí aqui, ó, ali tem lixo ainda que o Vi precisa pôr na rua. Isso aqui a princesa fez xixi. Eu deixei aqui pra eu lavar e eu ainda não tive tempo de lavar. Hoje passei o dia todo lavando roupa. Vocês não estão entendendo tanto de roupa que tinha pra lavar. Com a construção, o pedreiro tava usando a água da máquina, então eu não tava conseguindo lavar a roupa. Então acumulou muito. Mas olha isso, gente! Que delícia! Esse pedacinho aqui que ele não conseguiu concretar, porque tava tendo infiltração, tava tendo vazamento, né amor? Ali, né? Aquele cano, tá vendo? Aí o Vi vai fazer uma hortinha, um jardinzinho, é. Vai fazer um jardinzinho aqui e naquele pneu ele vai colocar salsinha e cebolinha. E aí, conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Mas olha, gente, é outra coisa, a casa para limpar. Olha o tanto de roupa que tem no varal. Tem roupa na máquina pra colocar no varal. E ainda tem tudo isso aqui que eu recolhi e tem mais lá dentro de casa. Tem tanta roupa pra passar que eu não sei quem que vai passar. Mas tá bom, a roupa da Manu eu passei. Mas olha isso, gente, tantão de roupa. Ainda tem mais na máquina pra colocar no varal. E aqui, gente, olha que delícia. Nosso carrinho, velho, que Deus preparou, né amor? E olha que delícia, gente. Ficou, nossa, ficou muito, muito, muito bom. Sério. Ficou muito gostoso. A gente pode abrir a porta aqui agora. Manu já andou por aqui tudo. A gente pode abrir a porta aqui. Não suja a casa. Nossa, gente, tá muito gostoso. Aqui o Vi ainda vai lavar com aquela maquininha, né amor? Pra tirar essas terras, tá vendo? Essa marca de terra. Mas, gente, nem comparação com aquela terrona que tinha aqui antes. Aí já fez o alicerce, ó, pra fazer a sala aqui. E agora eu vou baixar o que? Né? O Vi vai abaixar assim, ó. Vai colocar um trem aqui pra prender. Porque aí fica coberto ali, tá vendo? Pera aí, amor, deixa eu mostrar daqui. Aí vai ficar assim, tá vendo, gente? Vai ficar coberto. Porque de manhã bate sol. Vai ficar bem legal. E é isso, gente. A gente tá muito feliz, né amor? Nossa, a gente tá muito feliz. Porque ficou muito, muito bom. Gente, o tanto que eu falei sozinha aqui, vocês não estão entendendo. Eu nem passei maquiagem pra sair, gente. Porque tá muito calor. Não compensa. Não vale o esforço. Tamo aqui no posto, né? Abastecendo o carro. E a mãe do Vi deu um suporte pra gente de plantinhas. Cabe cinco plantinhas. E a gente queria colocar suculenta. Aí a gente foi ontem no mercado comprar. Compramos três suculentas. E aí eu vi umas de boia lá, gente. Fiquei apaixonada. Só que aí a gente decidiu comprar em casa própria, né amor? Como chama? Casa de... Viveiro. Viveiro. Porque no mercado elas não são muito bem cuidadas, né gente? A suculenta como precisa de pouco cuidado, dá certo. Agora a de boia a gente achou melhor comprar no viveiro. Então a gente tá indo lá pra buscar. Aí eu vou mostrar pra vocês. Na hora que a gente chega em casa eu mostro. Como que vai ficar. Vai ficar bem legal. Ontem até pesquisei no YouTube. Dicas de como cuidar das suculentas. E aí eu vi lá que precisa trocar de vazinho. Precisa colocar uma terra própria. A quantidade de vezes que molha. Tanto que tem que deixar ela tomar sol e tal. Vi tudo certinho pra cuidar. Pra ver se elas não morrem. Porque sempre morrem as minhas plantas. Mas é isso, gente. Virei a tia das plantas. Sério, virei a tia das plantas. A gente tá indo lá. Vou ver se eu gravo um pouquinho pra vocês lá. Mas na hora que chega em casa eu mostro tudo que a gente levou. Como vai ficar. Vou mostrar pra vocês. Vai ficar bem legal. Gente, fizemos uma compra de florzinha. Vocês não estão entendendo. Não tinha minhas de boia. Triste. Mas comprei uma mudinha de peperomia. Porque a moça falou que a peperomia é um pouquinho mais difícil de cuidar do que a de boia. E ela falou assim que a de boia, se tiver faltando água, se tiver com excesso de água, ela avisa. E a peperomia não. Ela apodrece e não brota mais. Então eu tô levando uma mudinha da peperomia pra ver se eu consigo cuidar. E quinta-feira ela falou que acho que chega de boia. E eu venho buscar uma de boia. E é isso, gente. A gente tá levando muita plantinha. A hora que chegar em casa eu vou mostrar pra vocês. Quem tá comendo biscoito depois violos? Quem tá comendo? Morde pra mamãe ver. Morde? Come? Come você? Come você, filha. Come? A mamãe não quer. Come biscoitinho. Pra mamãe ver. Ai, que delícia, mamãe. Cara dela espivendo o pai dela chegar. Gente, chegamos. Ó, o Vi comprou uma mudinha, né amor, de peperomia? Que eu vou replantar ela nesses vasinhos aqui, ó. Aí ele comprou uma mudinha. Olha que linda, gente. Eita, que linda. Eu amei muito. Vou replantar ela. Aí ele comprou essas duas aqui que são de sol. Que elas ficam o tempo inteiro no sol. E essas daqui também são de sol. E aí comprou uma mudinha de salsinha, uma de cebolinha. Os vasinhos. Essa pedra ele vai colocar lá no jardim de inverno. E aí a gente comprou substrato também pra poder replantar a suculenta e a peperomia. Porque elas são flores que não gostam muito de terra que segura umidade, entendeu? E o substrato ele não segura. E o substrato ele vai colocar lá no jardim de 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 no jardim. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A auxiliar dele já tá com o babador tudo preto. A auxiliar dele já queria comer duas pedras. A auxiliar dele nem dói o pé. Nada, ó. Nada. Que linda. Tem que ficar de zóia, gente. Senão ela come todas as pedras. Olha isso, gente. Minha suculeta que eu plantei nos vazinhos. Ai, que amor. Essa aqui já caiu de cara no chão. Minha filha lá dentro de casa. Tá tudo sujo. Precisa lá limpar. Mas a gente comprou esses vazinhos assim, ó. Bonitinho. E aí eu plantei aqui. Agora eu vou aguar elas. E essa aqui a moça falou que não precisa aguar porque ela já tá molhada já o suficiente. Que ela é igual suculenta, sabe? Não pode molhar muito. Aí eu replantei ela. Gente, tô apaixonada. Estou apaixonada. Só falta mais uma. Mas caiu uma daquela ali. Eu vou plantar pra dar mudinha. Ou então depois a gente compra outra suculenta. Então depois a gente compra outra suculenta. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Tô sentada aqui fora. Acabei de escovar meu cabelo, ó. Inclusive ele tá meio oleoso. Preciso lavar. Mas eu escovei mesmo assim. Essa escova secadora, gente, é tão prática. Tipo cinco minutinhos eu seco meu cabelo. E eu ouvi dizer, né? Eu ouvi vários vídeos de várias meninas falando que em vez de secar com ela, é melhor deixar ele secar e depois você só modela. E realmente é bem mais rápido. Fica liso do mesmo jeito. Fica muito bom. Então, meu cabelo tá sujo. Não lavei nada. Mas aí eu venho e só modelo ele. Muito bom. Muito prático, muito prático, muito rápido pra gente que é mãe. Pra qualquer pessoa, na verdade, né? Pra otimizar o tempo da gente. Vale super a pena. É isso. Estou aqui esperando. Minha mãe vai vir me buscar pra mim ir lá um pouquinho. Passar um pouquinho de tempo com elas. O Vitor tá dormindo, que ele trabalhou à noite, né? Mas a princípio, vou mostrar como que ficou aqui. E também como que ficou lá no Jardim de Inverno. Ó, gente. Essas quatro plantinhas ficaram assim, ó. Elas são de sol. A gente comprou pra plantinha que gosta de ficar no sol, sabe? Compramos essas quatro. Essa aqui também. Olha que folha linda, gente. Não me pergunte nome, porque eu não sei nome de nenhuma. Mas ela é planta de sol também. Aí a gente comprou essa aqui também, que é de sol. Olha que folha mais linda. Olha, comprou pra colocar nesse vaso, que eu acho que vai encher, né? A moça falou que ela cresce. E o Vico pegou uma mudinha de salsinha e cebolinha, mas ele vai pegar mais. Ele achou, gente, que brotava e aumentava, entendeu? Mas não, a salsinha, a cebolinha, você corta e ela continua crescendo. Então eu tenho que comprar várias. E aí ele vai pegar e vai plantar no pneu. E aí eu vou mostrando pra vocês. Olha que linda. Tá tão verdinha, tão bonita. E eu gosto da cebolinha dessa mais fininha, sabe? Eu não gosto daquela grossona muito. Qualquer uma é boa, na verdade, né? Mas eu prefiro a fininha. E aqui ficou assim, ó, gente. Tá vendo? Quando elas crescerem, vai ficar bem bonito. Essa planta aqui, olha que dó. Ela tá toda queimada. Ela era tão linda. Ela vivia aqui, ó. Só que eu nunca dei muita atenção pra ela, sabe? Ela tava super linda. Aí eu comecei a prestar atenção nela. Falei, nossa, tão bonita, né? Só que eu não hago ela muito. Pensei comigo na época. Porque ela tava chovendo e eu coloquei ela no tempo pra ela pegar chuva, sabe? Pra molhar ela. Só que ela é uma planta, gente, de sombra. E eu não sabia. O Vi tirou foto dela e mostrou pra moça da Floricultura. Lá pra moça do lugar lá, que eu esqueci o nome. Que a gente vai comprar as plantas. O Vi mostrou ela. Pra moça. A moça falou que ela tá queimada assim porque ela não é planta de sol. Ela é planta de sombra. E água ela, tipo, de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, mais ou menos uma coisa assim. Aí ela pediu pra colocar na sombra, tirar essas folhas bem queimadas, que depois o Vi vai fazer isso. Que ela brota, entendeu? Aí ela é tão linda. Quando ela estiver bem verdinha, eu vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, já ficou as três suculentas. A minha... Esqueci o nome, meu Deus. Peperômia. E a pata de elefante, que tá cada dia maior. O Vi vai pôr pedrinha ali. A gente vai continuar mexendo aqui. Eu vou mostrando pra vocês. Mas eu amei, gente. Estou apaixonada. Olha essa cama das mulheres. Olha lá, menina. Fala um oi pro meu vídeo. Oi. Tchau, filha. Manu, faz tchau. Faz tchau. Abre a mão pra fazer tchau. Faz assim, ó. Abre a mão pra fazer tchau. Faz tchau. 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 Tchau, fica pau, 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 pau. Todo mundo ensinando a Manu a fazer tchau, filha. Ela quer arrancar teus olhos, mãe. Eu sei. A gente finge carinho, mas a Manuela é um amor. Vim aqui ver elas. Vim trazer a Manuela pra ver elas, né? Na verdade, elas me buscaram porque ninguém aguenta ficar sem a Manu. Aí, ó. Quando a gente tem uma criança em casa, ó o que você assiste. Desenho. E é isso. Ó os filhos da minha mãe, ó. Essa é a Izzy, que tá de lacinho. Cadê o Sam? Chama ele, mãe. Semi. Sassão. Ó, ó, ó. Que eu vou aí, mamãe. Semi. Cadê a Semi? Olha lá o Semi, gente. Vou mostrar pra vocês o Semi. Semi. Fala, eu sou o Leozinho, gente. Eu sou o Leozinho. É verdade. E a Sofia. Gente, eu tenho uma alergia deles que vocês não estão entendendo. Porque eles soltam muito pelo. Então, eu morro de alergia deles. Veja bem a cor do pé dessa criança. Manu, olha aqui pra mamãe. Filha. Olha aqui. Que nenê mais de Dinda. Tudo descabelado, gente. Eu tô usando essa bandaninha vermelha. Porque eu só tenho uma vermelha e uma branca. Que a branca tá suja. Que ela sujou ontem, né? Que vocês viram? Brincando na terra. Então, tive que pôr pra lavar. E agora ela só tem essa vermelha. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que dó. Ela tava no carrinho, só que ela não tá parando. E aí, eu peguei e pus ela pro chão. Porque no chão ela fica. Meu pai vai mudar. E aí, o Vivi veio ajudar ele a desmontar os armários. E aí, aqui tá sujo. Porque esse final de semana ele ficou mexendo com mudança. Gente, não repara a iluminação, porque já tá de noite. Esse final de semana meu pai ficou mexendo com encaixotar as coisas. Levar um pouquinho por vez lá pra casa nova que ele vai mudar. Então, ele não mexeu aqui. Não limpou, sabe? Então, tá bem sujo o chão e tal. Por isso que a Manu tá com o pé preto, né, filha? Tá sendo descabelada. Olha aqui pra mamãe. Olha aqui. Ai, que Manuela linda, decabelada. Que linda. Ai, gente, eu amo tanto, criança. Olha lá. Ai, que nenêzinho. Olha lá, filha. É isso, gente. Vemos aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho ali. Eu vi o meu pai desmontando os trem. E a Manu tá aqui, ó. Enquanto ele se faz aquilo, eu fico aqui de babá, né? De babá na minha filha, no caso. Porque se não, gente, não dá. Eu vou, inclusive, dar um banho nela aqui antes da gente ir. Porque eu acho que ela vai dormir na hora que a gente for embora. Olha lá, dançando. E, Manu, sem vergonha. Ai, que linda, mas linda. Que linda você é, que linda. Meu amor. Fala oi, pai. Fala oi, amor. Fala oi, vocês dois. Fala oi, amor. Oi. Olha lá, ó. Eles vão desmontar aqui e tirar, né, amor? E é isso. Olha ali, Manuela, dando trabalho. Vem, filha. Não pode ficar aí agora, não. Vem, filha.